Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Começa nesta segunda-feira em todo o país a greve dos funcionários dos Correios. A paralisação por tempo indeterminado é uma forma de protesto contra a administração geral. Os trabalhadores são contra mudanças no plano de saúde da empresa, que prevém o pagamento das mensalidades pelos funcionários e a retirada de dependentes dos contratos. Além disso, os trabalhadores reivindicam o reajuste no benefício, que poderá ser reajustado conforme a idade, chegando a mensalidades acima de R$ 900, sendo que o salário médio dos trabalhadores dos Correios é de R$ 1.600, o pior salário entre empresas públicas e estatais. Música 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 Música